Eu, graças a Deus, quando eu... Eu lembro, eu acho que foi quando voltou a doença, tinha que fazer transplante. Já é tanta coisa que eu nem lembro o tempo certo. Mas em casa tinha arma, cheguei, é... Minha mãe foi comigo, voltamos, na frente era o consultório do meu pai e da minha mãe. E a casa nos fundos. Os dois foram trocar ideia, foram chorar, falaram, fudeu, que bosta. E eu fiquei sozinho em casa. Ah, e você sabe, né, o que ele foi? Óbvio, sim. Cara, eu tava louco. Você não pensa em ninguém. Tanto que eu quero que entenda quem tá desesperado. Eu entendo perfeitamente vocês, mas me ouçam com carinho agora. Como é tudo possível na vida. Como tudo é possível. Eu sou prova viva disso. Eu lembro que eu, tipo, encontrei a arma, sentei ali e coloquei a arma na cabeça. Quando eu fui puxar o tiro, eu vi um não. Isso durou, tipo, fração de segundo. Mas esse não é como se eu saísse do meu corpo e eu me visse de cima. Com a arma ali na cabeça, prestes a dar um tiro. É muito louco. Não parece que é minha história quando eu conto, né? E eu consegui sentir, tipo, Deus do meu lado mesmo, mostrando, tipo, uma criança mimada e birrenta ali. Falei, Gustavo, será que você vai fazer isso? Olha o que você tem na sua vida. Você tem condição pra poder tratar. Você tem saúde, sim. Você tá bem fisicamente. Você tá com carro, você tá fazendo trampo que você sempre quis. Você tá fazendo a faculdade, você é da hora. Você vai tirar a sua vida porque você não tem a saúde perfeita. Tipo, eu me senti muito ingrato com Deus, com tudo de bom que eu tenho. Isso é louco, foi muito rápido. Eu peguei e voltei pro corpo, guardei arma e chorei pra caralho, tá ligado? Eu brinco que isso foi a morte do ego. Ali foi que me deu um, tipo, beleza, eu tenho muita coisa boa pra poder olhar. E aí, a partir disso, quando eu tava começando a falar um pouco ruim, eu tentava ver coisas boas pra agradecer. Tanto que eu tenho que, eu sou grato tatuado, que é a mão direita, que é porque quando eu vejo alguma coisa, eu tenho que agradecer. Igual, eu tô vendo agora, eu sou grato por estar aqui, por conseguir passar mensagem pras pessoas, por estar vivo pra poder passar mensagem pras pessoas. E aí, você começa a enxergar as coisas boas que você tem na sua vida. Mas nessa época, sua mãe ficou sabendo disso? Depois de um tempo, eu contei, né? Quando eu já tava bem. Não faço ideia, eu não tenho arma agora. Faço a mínima ideia. Não, eu queria até falar, tipo assim, o perigo, né, mano? Totalmente. De ter uma arma em casa, tá ligado? Tinha lado, tinha tudo, mas você tá louco. Completamente errado, cara. É porque o ser humano, ele é isso que você falou, mano. Tipo assim, ele é instável também. Sim. Tipo, você tá aqui hoje, falando, porra, do caralho, toda a sua luta, toda a sua vitória. Mas amanhã você pode tá mal também, tá ligado? Sim. Como? Mano, às vezes eu tô também. Eu sempre tô legal e tal, mas tem vezes que eu tô ficando incomodado. É igual quando eu voltei a fazer esse tratamento que eu tô fazendo. Eu voltei a fazer no final de... Eu fiz em dezembro a primeira. Você tá sempre fazendo? É periódico? Como que é? Cara, é uma loucura. Ele sempre vai e volta, vai e volta e sigo vários tipos de protocolo. Agora eu mudei e comecei a tratar de novo. Hoje você lida normalmente, normalmente mesmo? Tem que lidar, cara. Tem que lidar. Tem dias que tipo, eu não quero ir todo dia ir lá. Eu não quero tratar. É um saco tratar. É, não vou falar, ô, que mil legal. Não, mas que bom, que proveito eu posso tirar. Se eu tiver, se chorar, reclamar fosse a solução, eu tava curado. Isso não me curou. Então o que eu posso fazer? Vamos pensar onde ele tá me levando. Que de bom eu tenho pra poder tirar disso aqui? Que deção eu posso falar? Ah, eu lembro quando eu conheci o Thiago, na época eu zoava, ele ficava meio assim. Caraca, esse não é que tá falando, velho. E aí eu comecei a entender que tipo, mano... Mano, quando eu te conheci no fim do ano, a gente sentou, trocou essa ideia lá, me emocionei até. E aí eu falei, caralho, mano. Não, não é possível que ele leva na moral assim. Porque, mano, é uma parada que é um baque. Sim, sim. Mas você passou por essas fases já. Mas eu vi você ali, enxerguei você, uma pessoa que leva a vida. Você tem um lifestyle de vida, que nem que você tem seu trampo, você faz seu tratamento, beleza. Mas você conversou comigo tipo assim, Igão, eu tô com a cabeça cheia, mano. Foda-se, eu desço pra praia, mano. Porque é onde eu me reconecto, tá ligado? Vou ficar de boa lá. E aí é isso, você encontrou a sua parada e eu... Cara, eu queria saber o nome da página, você podia até me falar que você já viralizou várias vezes, mano. Ah, no Razões pra Acreditar. Isso é muito foda, tá ligado? Você tá sempre... Porque você também podia tá levando a sua vida normalmente, você tá levando o seu tratamento à frente. Mas podia tá tipo assim, quieto. Tá bom. Mas você faz questão de vir, de falar. O mítico quando falou, mano, eu quero levar o Gustavo. Eu falei, mano, na hora, traz o Gustavo aí. Você, eu já... Outro dia você fez, sentou no seu carro, você deu o seu relato lá. Sim. Eu acho isso muito foda. Porque, tipo assim, você não tá só contente que você tá passando por essa. Você quer que as outras... Você tem a sensibilidade de falar assim, tudo aquilo que eu passei, tem alguém que vai passar, mano. Que tá passando. Sim, exatamente isso, Igão. É isso que eu quero mostrar pras pessoas e quero... E eu... Aquele relato que eu dei no carro, foi quando minha mente explodiu da forma que eu entendi a minha missão de vida mesmo. Recente, né? Foi, foi no meio do ano passado. Eu tava descendo pra praia, do nada. Tava indo ver a Juca, que ela tava na praia já, ela foi trampar, eu acho. Tava descendo, que eu me peguei a interligação. Cara, tava ouvindo uma música da hora, me falando coisa de Deus e tal. Aí, meu, comecei a sentir a brisa, assim. Comecei a ver a natureza, comecei a sentir o cheiro, assim, que tava de uma neblina. Quando abriu um solzinho, assim, na estrada pra mim, que eu vi... Cara, eu senti a vida ali de uma forma que eu comecei a chorar, mas chorar de limpar, que eu parei o carro que eu não conseguia dirigir. Durante anos, eu sempre fiz uma barreira pra minha família e meus amigos. Ah, Gustavo tá legal, Gustavo se zoou. Gustavo é guerreirão, Gustavo é foda pra caramba. Em sonho eu chorava. Em sonho eu chorava pra caramba, mas em vida eu não conseguia. Em sonho eu chorava muito. Eu achava que até eu acordava com o cara inchado. Não, mas em sonho eu chorava muito. Nossa, que agonia sonhar chorando, mano. E eu, de tristeza, de, mano, problema em vida eu tava legal. E aí, nisso eu comecei a chorar e foi uma limpeza. E eu, tipo, catei o celular e me filmei e falei, meu, isso é pra ver, pra você prestar atenção como a vida é perfeita, como tudo é bom. Você tá tratando, mas você tá bem, Gustavo. Você tá com essas coisas aí, mas você tá indo pra praia, você tá indo fazer as coisas que você quer. E depois daquilo, eu demorei um mês e meio pra poder postar, porque eu tinha vergonha de chorar. É um momento muito, eu prefiro ficar pelado do que, cara, postar eu chorando. Você acha que é muito íntimo? Eu acho que é muito fraco. Eu achava muito fraco. Agora eu choro pra qualquer coisa, mano. Eu até me seguro aqui pra contar a história pra eu chorar. Até falei pra Jô, eu vou me segurar pra não chorar. Porque tem a história que eu falo, mano, sou eu que eu tô contando, né? E aí eu, tipo, postei esse vídeo. Esse vídeo, várias páginas começaram a compartilhar. A página do Razões pra Acreditar, do Vicente, um outro podcast também, é, chegou a compartilhar. Cara, várias páginas começaram a compartilhar. E a quantidade de mensagem que eu recebi em off, eu vi que eu tenho que conversar tanto com as pessoas que têm câncer e com a família e amigos dessas pessoas. Porque essas pessoas sofrem demais. Imagina, não porque foi o que aconteceu, né? Eu recebi mensagem de uma menina que ela fala que ela tem depressão há anos e ela viu meu post e ela tá feliz. Ela levantou, ela tá fazendo as coisas dela. Ela conseguiu fazer as coisas na casa dela. Eu entrei no perfil dessa menina pra ver. Ela mora com os pais. Com certeza os pais sabem que ela tem depressão. E os pais viram ela, tipo, de pé fazendo as coisas. Com certeza gerou um ônibus nos pais. Os pais foram pro trabalho. Às vezes a pessoa que tá no trabalho sabe que os pais têm uma dificuldade em casa. E vê que eles estão bem. Então é aquela corrente do bem que volta pra você. Eu tive essa mensagem. Eu tive a mensagem de uma pessoa que falou Gustavo, eu acabei de fazer uma cirurgia. Tô aqui no hospital. Tô com os pontos. Tô com dor. Mas, cara, vê que é possível viver. Obrigado por isso. Uma menina fala que faz, acho que um mês e meio que ela descobriu o câncer. Ela não consegue falar pros amigos, pra família que tem. Com medo do preconceito. E ela vê a forma que eu me porto. Ela falou, hoje eu tenho coragem de contar pros meus pais. E pros meus amigos. Um moleque falou que o pai descobriu de mim. Não, antes de você continuar. Olha que ruim. A pessoa tá doente e ela tá... Tem medo de falar. Tem medo de falar que ela tá doente. É que o ser humano, eu acho que ele tem dificuldade de demonstrar fraqueza, mano. Sim. Você nunca vai querer falar... Exato. Pô, mãe, tô com câncer. Por que você não quer falar isso pra sua mãe? Porque você sabe que sua mãe vai ficar na merda. Exato. E aí, o que você tá falando é da hora, porque você ensina também os familiares uma melhor forma de lidar. Porque, tipo assim, mano, é uma realidade. Tipo assim, eu tô com a parada, mano. Vamos em frente agora, vamos tratar. E, por exemplo, isso aí que você via. Você via seus pais chorando. Você fala assim, caralho, mano, eu tô sendo um peso até pra eles. Sim, sim, sim. Então, você falando isso, eu acho que ensina o momento melhor de um companheiro que tá do teu lado a te ajudar a sua mãe. Olhar isso de uma maneira, tipo assim, mano, eu preciso tá aqui. Vamos lá ajudar o seu pai. Enfim, mano, geral. Eu acho que é muito necessário o que você tá falando. Eu acho que é muito necessário o que você tá falando.